E a Soraya, como é que tá a costela aí? Não sei. Comprou dois. Costela Mercadinho Brandina, top. A melhor costela da Brandina é essa. Olha que sobrou. Oba. Tá bom. Olha o cemitério. Olha o cemitério. Só sobra aí, olha aí. O bagulho é top, tio. E aí, Edu? Que tá a costela? É boa a costela? Sensacional. É. Acima da média. E a costela é boa? E aí, Delival, a costela é boa? Mercadinho Brandina, top demais, galera. E aí, Neide, a costela, top? Top. Obrigada. Valeu, é nóis. Valeu. E é isso aí, galera. Costelinha aqui no Mercadinho Brandina. Todo mundo lanchando aqui a costelinha aqui. Todo mundo gostou. É isso aí. Parabéns, Atenil, dono do Mercadinho Brandina. Tamozinho, caminhão. É nóis. Abraço a todos. Fui. Ó o cara da Brandina aqui, o corredor. É nóis. É um conhecido mundial aqui, ó. É o cara. É nóis, Matheus. Falou, Brandina. O bagulho é top, hein? O frango. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. É isso aí, galera. Abraço a todos. Fui. Ó, que engenharia que você é. Valeu. Valeu. Valeu.